Ó, então aqui, eu vou colocar oferta agregada e demanda agregada. Quando a gente trabalhou lá o ISLM, a gente trabalhou dentro do ISLM, a gente trabalhou só o IS, que era o mercado de bens e serviços, né? E o LM, que era o mercado financeiro, tá? E dentro do ISLM, a gente via que ele tinha certos limites, o ISLM. Por exemplo, a gente não conseguia muito ir nas questões de análise de longo prazo, principalmente porque a gente não conseguia enxergar a questão do processo inflacionário, que é um item principal na economia, né? Então, a gente não conseguia mexer com a questão própria da inflação, porque ele deixa um pouco ali o limite, porque ele trabalha só taxa de juros, que é o Rzinho lá, e ele trabalha a questão de produto. Então, era sempre quando se mexia na taxa de juros, até que nível a gente tinha um aumento de produto, né? Aí, quando a gente aplicava uma política fiscal e uma política monetária, expansionista ou contracionista, né? Ali, para reverter os efeitos de determinados choques na economia, essas políticas monetárias fiscais, elas, a gente conseguia só enxergar bem, a inflação, ela ficava subentendida, na verdade, né? Mas a gente só conseguia enxergar bem o efeito no produto. Então, conforme eu aumentava uma taxa de juros, né? Eu saía de uma taxa de juros, eu vou colocar Rzinho aqui, eu coloquei, mas Rzinho. Colocava R aqui numa taxa de juros, e o nível de produto, conforme eu aumentava a taxa de juros, eu diminuía o nível de produto, né? Isso com tudo mais constante. Quando eu reduzia a taxa de juros, eu aumentava o nível de produto ali, porque eu dava uma expansão maior, uma liquidez maior dentro do mercado, e isso já dava um efeito no mercado de bens e mercado de serviços. Quando a gente vai trabalhar a oferta agregada e demanda agregada, a gente vai enxergar o mercado aí dentro da oferta agregada e demanda agregada, que é o mercado de trabalho. Por que a gente vai enxergar o mercado de trabalho dentro da oferta agregada e demanda agregada? Ele é o mercado em que a gente vai enxergar o mercado de fatores. O que é esse mercado de fatores? e o principal fator, a mão de obra, tá? Então, a gente vai, além de ter o ISLM dentro da oferta agregada e demanda agregada, a gente vai ter outro mercado, que é o mercado de fator, tá? Então, eu vou só explicar para vocês um passo inicial, como é que a gente encaixa esse mercado de trabalho dentro, principalmente, da oferta agregada. A demanda agregada, a gente vai pegar a curva ISLM, e daí vocês vão entender certinho por que a gente vai usar a ISLM, porque a gente vai usar diretamente aqui a renda nacional, né? O setor de bens aqui, tá? O sem-flexo nessa renda nacional, tá? Mais para frente, daí a gente vai trabalhando com ela, eu vou trazer os modelos bem devagar para vocês entenderem as reações também, quando a gente tiver políticas monetárias e políticas fiscais, quais serão os efeitos dentro desse modelo, dentro do modelo de oferta agregada e demanda agregada. Aí vai ser justamente essas políticas fiscais e políticas monetárias, para, não fala eliminar choques, né? Porque a gente não consegue eliminar esses choques dentro da economia, né? Que é os choques... os choques positivos, os choques negativos dentro da economia. O que eu entendo como choque, por exemplo? Não choveu muito em determinado período, né? Então, a produção de soja foi o mínimo possível, a produção foi o mínimo possível. Qual foi os efeitos dentro desse mercado? O efeito dentro desse mercado foi um aumento de preço, né? E uma redução do produto. Aí, nesse momento, a gente está com o dólar lá em cima, né? Afetando os preços internos, tudo. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou resolver esses problemas? Esse é um choque na economia? É um choque negativo? Depende do olhar, né? Se eu for olhar pelo lado da demanda, pode ser um choque negativo ali, em determinado ponto. Se eu for olhar pela questão das exportações, é um choque positivo. Mas, lógico que dá um efeito num choque negativo de um outro lado. Então, pode dar esses dois efeitos. Pode dar um choque positivo quanto negativo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os governos vão fazer o quê? Vão aplicar políticas monetárias e políticas fiscais para corrigir isso. Uma pandemia. Uma pandemia é um choque? É. É um choque, inclusive, um choque negativo dentro de uma economia. É mais negativo do que positivo, né? Porque a gente, dentro desse olhar, algumas pessoas podem olhar como positivo, dependendo do fator do que você quer usar numa economia, né? Quem tem muito dinheiro acaba olhando para o outro lado aí, né? E da desigualdade, quem está do lado da desigualdade já vai ser negativo ali mesmo. E qual vai ser esse efeito? Como que vai corrigir esse efeito negativo dentro da economia, no caso de uma pandemia agora? Eu vou aplicar uma política monetária, ou uma política fiscal, de preferência expansionista, né? Qual que seria a política monetária? Uma redução da taxa de juros, né? Então, essa redução da taxa de juros. E qual seria o efeito da política fiscal? Uma redução dos impostos. É um dos casos aí. Ou aqui, no caso, uma distribuição maior de renda dentro da política fiscal, né? Que seria agora os... Como que é, gente? Não é Bolsa Família, né? É os... Auxílio. Como? É para ser auxílio. É, isso. Que está agora, né? Que está dentro do governo Bolsonaro, né? Que é os 600 reais, depois era para ser mais, daí está agora reduzido para menos, tá? Então, aí tem esse auxílio, que seria para... Para que esse auxílio? Porque se eu não tenho demanda, né? E isso é uma das coisas, assim, primordial que a gente enxerga na oferta agregada e demanda agregada. Por que a gente enxerga o mercado de trabalho, né? Se eu não tenho demanda, né? Eu não tenho nível alto de produto. Tá? Então... E se eu tenho, dentro do mercado de trabalho, por exemplo, um aumento exorbitante do desemprego, né? Se eu tenho muita gente desempregada, o que vai acontecer com a renda? A renda simplesmente vai reduzir. Tá? Eu tenho nível de renda reduzido aqui. Ao contrário, se eu tenho uma redução do desemprego, eu tenho, né? Uma renda muito maior circulando na economia, tá? Em nível de renda. E quando eu falo em nível de renda, a gente tem que enxergar, principalmente o nível de produto lá, pela demanda agregada. Aquele fator, né? Consumo, investimentos, gastos do governo, e não pelo produto, tá? Então, aí eu enxergo, por isso que eu falo nível de renda, que a gente vai enxergar sempre pela demanda agregada. Se eu tenho aqui um menor desemprego, o que eu vou ter? Eu vou ter mais renda circulando. Quando eu tenho mais renda circulando, dependendo da situação, dependendo do nível de oferta que está nesse mercado, da circulação de produtos, eu vou ter também um aumento inflacionário. Isso em quê? Isso em determinado período, né? No médio prazo, no curto prazo, no médio prazo vai ter um efeito lá, tá? Então, por isso que o mercado de trabalho vai entrar aqui, principalmente dentro da oferta agregada, tá? Porque daí, esse fator aqui, esse mercado aqui, ele vai nos dar até que ponto eu vou ter um processo inflacionário ou não, tá? A partir da renda. Porque, tá certo que assim, existem muitos paradigmas. De repente, você pode ter uma economista que fala que esse não é um fator principal pra você ter um processo inflacionário. Não, pode não ser. Porque, por exemplo, em determinado período da economia, lá em 1980, 80, alguma coisa, a gente tinha um período de inflação exorbitante, né? A gente chegava a 300% ou mais de inflação no ano. Só que, a gente tinha um nível de desemprego alto. Tá? Então, nem sempre vai representar esse fator. Então, a gente tem que sempre enxergar em economia o que que tá acontecendo realmente naquele mercado. Pra gente entender. Mas, entende-se, em oferta agregada e demanda agregada, que é um dos fatores que leva a esse processo inflacionário. Tá? Ou uma redução da própria inflação ali. Tanto que existe a relação, né, entre a, na curva de Philips, que a gente vai dar uma olhada depois, que é a relação entre a taxa de juros, né, que é a taxa de juros e desemprego, né? Então, quanto maior a taxa de juros aí, eu entendo que eu vou ter um nível maior realmente de desemprego aí, tá? Porque daí eu vou ter, é um dos fatores que mais atrapalha no processo de produção. Então, é essa aqui que é a questão. Pra gente entender o que ocorreu lá em 1980, o porquê que a gente tinha um desemprego alto e a gente tinha um processo inflacionário alto, a gente tem que entender um pouquinho essa indexação da economia, tá? Principalmente dentro de algumas atitudes do próprio governo. Até quando a gente fala de economia e psicologia, desse psicológico, a gente traz muito essa questão dos efeitos que causa na economia depois ali. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Se o governo disser que o mês que vem o salário real, né, de todos vão aumentar 30%, já entendo eu como produtor, como dono de empresa, empresário e tudo, eu entendo o quê? Eu entendo que no mês que vem eu já vou ter um custo adicional de 30% na minha folha de pagamento. O que que eu começo a fazer já? Eu já pego esses 30% que eu ia ter ali nessa folha de pagamento, esse custo, eu já começo a pensar que indexar já nos meus preços. tá? Então, é isso que gera um processo inflacionário. Se eu não tenho uma economia equilibrada, se eu não tenho uma economia competitiva, onde eu tenho mais mercadorias, né, onde eu tenho mais produção, onde eu tenho várias pessoas produzindo, eu tenho essa série de problemas graves quando o governo decide ou toma essas decisões de aumento de renda, aumento em determinados momentos, e não dá esse equilíbrio exato na economia, tá? Infelizmente, por mais que a gente possa, assim, pegar até um governo que queira que seja muito social, voltado muito para o social e dizer assim, ah, não, nós vamos colocar muita renda no mercado, nós vamos distribuir renda, nós vamos... Isso tem que ser feito com muito cuidado, tá? E com muito, né, ali. Não que não tem que ser feito, tem que ser feito, mas tem que ser feito com muito cuidado e a oferta também, ela tem que dar um equilíbrio de acordo com a demanda. Isso vocês estudam já lá em micro, né, na relação de preços. E é mais ou menos isso que a gente que a gente consegue ver dentro da oferta agregada e demanda agregada. A única coisa que a gente vê mesmo é de forma agregada. Eu não peço aumento de preço de carros, aumento de preço de confecções, né, do arroz, a gente pega aqui tudo de forma geral, tá? Então, por isso que mercado de trabalho é um dos fatores aqui, né, que a gente tem que enxergar dentro da, principalmente, da oferta agregada aqui, tá? E aí a gente vai, eu vou dar uma caminhadinha aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor depois. E aí vocês vão entender lá no final, quando a gente aplicar as políticas monetárias e fiscais também, qual vai ser esses efeitos que vai ser diferente ali do ISLM, tá? A gente vai, aí a gente vai conseguir enxergar o processo inflacionário. Então, a combinação desses mercados fornece a interação entre oferta agregada e demanda agregada. Eu risquei tudo aqui a tela, mas vocês conseguem ver lá depois. Então, aqui, a relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de preço. Então, eu vou trazer a oferta agregada aqui primeiro para vocês, para a gente entender a questão do mercado de trabalho. como é que a gente vai fazer essa relação entre salários e nível de preço? Como é que vai ter esse efeito, como é que vai ser esse reflexo, tá? Relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de preço. Ela é derivada do comportamento de salários e preços. Então, a gente vai unir depois essa equação aqui, a equação de salários e preços. Então, como é que eu vou enxergar, o que eu enxergo salários e preços? Porque, assim, eu tenho uma renda nominal, mas eu tenho uma renda real. O que me interessa muito é a minha renda real, o quanto que o meu salário me dá para consumir a minha cesta de bens. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não pode acontecer isso, pelo amor de Deus, gente. Se meu computador chegar a pifar agora por esses dias e eu quiser comprar outro nesse período, pensa no preço absurdo que vai estar. Então, eu entendo o quê? Eu tenho salário, mas esse, hoje, eu vou pagar muito mais caro. Então, a minha cesta de bens vai ficar muito mais alta ali. O preço do arroz, por exemplo, que é uma das coisas que mais subiu. O salário real, até então, era aquele. Mas o meu salário o meu salário nominal era aquele, mas o meu salário real, que é aquele que eu tenho o poder de compra, esse é o que realmente que me faz ali dizer é isso que eu quero. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa, ela pode ganhar 15 mil reais, mas se ela mora lá em Ipanema, no Bruto Apartamento e tal, por que que esses 15 mil reais vai ser favorável para ela ali na sua cesta de bens. Mas se ela ganha 15 mil reais e ela mora lá no interior de determinado estado e ali o aluguel, o máximo do aluguel que ela tem é de 1.500, 2 mil reais, ela consegue sobreviver muito mais do que ela morar em outro local. Então, é isso que a gente tem que entender com relação a salários e nível de preço. que tem que existir essa relação. O meu salário, o que interessa para um trabalhador normal, uma pessoa normal, vamos colocar assim, é realmente o que eu posso adquirir na cesta de bens com aquele salário nominal. Essa que é a questão aí. Então, por isso que a equação aqui do salário real, ela vem aqui, o salário real é igual ao nível de preços esperado, que é em função de uma variável, da variável desemprego e da variável aleatória Z. Então, nós vamos entender cada variável dessa aqui. E o meu preço, ele é em função do que? Ela é em função da minha margem que eu coloco de lucro. Por exemplo, eu vou, eu como empresário, digo que eu quero a minha margem de lucro, que eu posso colocar a minha margem de lucro de 20%, de 30%, de 50%, tá? Então, assim, a gente tem que entender que quando a pessoa vai produzir, ela não coloca só os seus preços com base nos seus custos de produção. Ela coloca os seus preços também com uma margem de lucro ali, pra ela ter, tá? E, ela vai trabalhar os seus preços também, de acordo com o que ela for pagar de salário, tá? Você viu que essas aqui, ó, essas equações, elas vão meio que se relacionar, ó, tá? Então, geralmente, as pessoas falam muito isso, a gente escuta muito falar isso, é, eu tenho que pensar no meu custo de pessoas, o meu custo de pessoas é muito maior do que um custo de máquinas, ou um custo de, dos insumos que eu compro, tá? Então, isso afeta aqui o nível de preços, tá? Se o governo vem, aquilo que a gente conversou anteriormente, se o governo vem e diz que o salário aumenta 30% no mês seguinte, como aconteceu lá em determinado período, 1980, né, a gente tinha períodos ali de aumento de salário, quando chegava lá no salário, era pra ser aumentado em outubro, quando chegava em novembro, aquele valor que você recebeu de salário já nem valia mais, né, não era mais nem 30%, a inflação era 40%, então a sua cesta de bens era muito menor ali, né, então, por quê? Porque ele já tinha um custo, né, ele já previa um custo e já colocava ali no nível de preços, tá? Então, e essa equação que eu coloco pra vocês aqui é de uma forma mais básica, não aberta, pra gente pensar como que se dá essa relação entre salário e nível de preço, tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa, gente, alguma pergunta no meio do caminho, pode fazer, tá? Pode abrir o áudio, colocar ali do ladinho que eu vejo. Ó, então isso aqui é a explicação que eu coloquei pra vocês, tá? Que é o mercado de trabalho, desempenho, papel fundamental, modelo macroeconômico, não somente porque analisa, explica a função principal do fator de produção, o elemento humano. Vocês lembram da função produção, lá da micro, quando vocês têm lá a margem, né, o produto marginal, na qual você coloca, assim, conforme você vai aumentando cada vez mais e contratar mais um trabalhador, você tem que tomar cuidado, porque, assim, a sua margem de produção, ela pode fazer isso, né, ela vem aqui crescendo, 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 em determinado ponto, ela já não cresce mais, porque a quantidade de trabalhadores ali já foi o suficiente, então, agora, ela começa a cair, tá? É a mesma coisa se você chegar numa plantação de laranja, né, você ter determinada quantidade de alqueires, você tem lá uma determinada quantidade de trabalhadores, né, por espaço. Então, de repente, se você coloca mais que aquela quantidade de trabalhadores no seu espaço, o que você vai ter ali? Simplesmente, ao invés de você ter uma produção, uma produtividade, você começa a cair na sua produtividade, você tem uma queda. E ali você vai ter o quê? Você vai ter um maior custo de produção e não vai ter produtividade, tá? Então, essa que é a questão ali que a gente, que a gente pensa muito na equação de produção, tá? Quando a gente trabalha no caso da oferta agregada. Tá, isso, né, revela a interação entre empresas e trabalhadores, né, e os determinados níveis de emprego, renda nacional e atividade econômica. É o mercado de trabalho que estuda as causas do desemprego, nível salarial e capacidade produtiva do país. É nele que se encontram as explicações para os desníveis internacionais de renda, para os problemas do desemprego estrutural e baixa produtividade da economia brasileira. Essa história de baixa produtividade aqui é sempre, né, muito discutida, que na economia brasileira hoje sempre foi, né, e tem uma baixa produtividade ali dos trabalhadores, né. Na verdade, é uma série de fatores que não é o caso para a gente discutir aqui, tá? Deixa eu colocar, passei aqui. Então, vamos entender primeiro essa equação aqui, ó, que é a equação salários, tá? Essa daqui, tá? Eu vou explicar para vocês por que que a gente entende essas variáveis aqui, por que que a gente trabalha com essas variáveis, tá? E o que que é essa variável, o que que o salário vai influenciar ali no nível de preço. Já fica subentendido, né, que a gente já, quanto maior realmente, quanto mais pessoas com renda, e a gente não tendo acompanhamento ali da produção, a gente realmente chega a um nível de inflação. Então, aqui, o que que determina o salário, né, o salário aqui, né, o salário real. Então, o salário nominal agregado depende de três fatores, do nível de preço esperado, da função, né, que seria o desemprego e a variável aleatória Z. O que que acontece aqui? O nível de salário vai depender do nível de preços esperados. O que que eu entendo com o nível de preços esperado? Quando eu falei para vocês da questão, vamos falar da soja, do soja mesmo, né, não produziu muito, entende-se que eu não tenho, né, uma produção relevante ali de soja, e que, na verdade, eu vou ter que aumentar os preços lá no final. O simples fato de eu observar esse preço no futuro, né, quais são os meus preços no futuro, eu já vou pensar em termos de salário. Tá? Então, se eu pensar assim, que o custo, que o arroz está aumentando demais, eu já vou pensar em termos de salário aqui também. Tá? Então, por isso que essa variável aqui vai defender do nível de preços esperados, tá? Que é em função do quê? Do desemprego. Vamos voltar lá para Marx, né, quando Marx falava da questão de que do exército industrial de reserva, né, que os empresários geralmente tinham máquinas, adquiriam máquinas e equipamentos, porque eles queriam sempre ter um exército industrial de reserva. Justamente essa colocação, né, que não é o caso que coloca aqui, mas só para trazer bem para vocês essa explicação. Quanto mais gente desempregada, quanto mais pessoas disponíveis no mercado de trabalho, eu posso, aquela história da oferta e demanda, né, quanto maior a oferta de pessoas ali dentro do mercado, o que que vai acontecer? Eu posso pagar salários menores, tá? Eu posso simplesmente dentro dessa equação reduzir os salários. Então, quanto maior o meu desemprego, por isso que ela é de forma negativa ali, né, quanto maior o meu desemprego, menores podem ser os salários, tá? Mundo aqui. Quanto menor o meu desemprego, né, se eu estou precisando de gente para trabalhar, né, e não tem gente disponível no mercado, eu vou procurar o quê? Eu vou ter que pagar mais salários, tá? Então, eu vou ter que pagar muito mais para essas pessoas para eu tê-las trabalhando na minha empresa, tá? Então, e esse é o efeito aqui. Por isso que essa variável, ela vai refletir um pouco, ela vai refletir aqui nos salários, tá? Outra variável muito importante que vai refletir nos salários essa variável aleatória Z aqui. Essa variável, aquela, justamente, que vai também nos dar um efeito aqui no próprio desemprego, né, por isso que a gente coloca ela como uma variável justamente aleatória. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, tem muita gente desempregada realmente no mercado de trabalho, né, então eu tenho aqui essa relação, aumento de desemprego, né, e uma redução da renda. Só que eu não tenho essa total redução da renda. Por quê? Vamos dar um exemplo agora na pandemia. Muita gente desempregada e uma redução de renda. O que que o governo fez? O governo foi e colocou a distribuição de renda, né, deu renda para essas famílias, para as famílias, ó, vamos colocar renda, por mais que as pessoas não estão trabalhando, a gente vai ter renda. O que que essas pessoas vão fazer? Elas vão trabalhar em qualquer lugar? Não. Elas não vão procurar qualquer emprego? Olha, eu dou 50 reais para você carpear o meu quintal, eu dou 50 reais, eu dou 100 reais para você fazer não, eu ganho muito mais se eu ficar em casa, gente. Eu ganho 300 reais, eu ganho 600 reais, por que que eu vou me sujeitar a trabalhar para você? Né, então, eu posso ter um aumento do desemprego aqui, mas eu não necessariamente, com essa correção dessa variável aleatória aqui, né, eu posso simplesmente ter o meu nível de renda aqui, né, por isso que ela é positiva, né, porque eu posso ter o meu nível de renda aqui mais constante, tá, por mais que eu tenha pessoas desempregadas. E, na verdade, eu vou ter uma taxa natural de desemprego, estrutural, porque essas pessoas, elas não estão procurando emprego, né, elas não vão atrás do emprego se elas têm já uma renda. É a mesma coisa da questão do seguro-desemprego. Quando as pessoas saem do emprego, elas têm, eu não sei como é que está agora, né, porque houve umas mudanças aí. As pessoas têm o direito a três meses ali, com salário, né, para que elas procurem um outro emprego e se insira de novo no mercado de trabalho. Mas, assim, elas têm um prazo de dois, três meses, não sei como é que está, acabei não vendo como que está atualmente agora. então, o que que acontece? As pessoas não vão pegar qualquer emprego, não vão pegar qualquer situação, né, então elas vão esperar ali um pouco mais para ela entrar no mercado de trabalho. Então, isso reduz esse exército industrial de reserva. Essas políticas públicas, né, eu vou colocar para vocês aqui essa variável como uma política pública, elas reduzem essa questão das pessoas correrem muito atrás de qualquer emprego e aceitarem qualquer salário. outra coisa que reduz e que é uma das coisas que Keynes deixa bem claro também na sua teoria é as próprias relações trabalhistas, né, dos sindicatos, dessas, sabe, das categorias, as categorias já deixam claro o limite de salário que elas ganham, né, o salário de determinada categoria não pode ser menos de 2,500, não pode ser menos de 1,700, então, assim, isso já deixa bem claro também aqui com relação a questão do nível de salário, tá, e o nível de preço esperado porque é o que a gente espera realmente para o consumo, tá, então, é o nosso salário real, então, o salário nominal, o que a gente sempre preza é pelo salário real, aquilo que dá o nosso poder de compra, tá, então, essas são as variáveis ali que a gente vê dentro da questão do, da oferta agregada, tá, mas depois nós vamos unir as variáveis ali, da exceção, mas isso dá para a gente fazer mais para frente depois, tá, só explicar para vocês hoje certinho como que é a questão, como que a gente enxerga essas variáveis dentro do salário, os preços de desemprego, tá, é, ah, isso aqui é tudo o que eu falei para vocês agora, tá, o nível de preço afeta os salários, o nível de preço esperado é igual ao nível de preços, né, tanto funcionário como as empresas se preocupam com salários reais e não com salários nominais, né, funcionários não se preocupam com quantos dólares e reais recebem, mas com, mas com quantos produtos podem comprar esses, né, esses dólares, esses reais, eles se preocupam com salário real. As empresas não se preocupam com salários nominais que pagam, mas com salários nominais que pagam em relação aos preços dos bens que elas vendem. Elas também se preocupam com o salário sobre o nível de preços, tá. Um aumento de nível de preços esperado leva a um aumento nominal na mesma proporção. Então, aquilo que a gente até pensou ali, né, se eu digo que os preços em determinado período, eles vão aumentar, né, então, as pessoas já querem ali um aumento de salário nominal na mesma proporção, tá. Hoje, isso já não é tão constante, né, mas, essa seria a ideia principalmente em determinado período. A variável U, né, que eu coloquei que é a variável desemprego ali, né, que ela é o que vai determinar, né, quanto maior o desemprego, né, mais pessoas trabalhando, eu posso pagar um salário menor, tá, o aumento do desemprego leva a diminuição do salário nominal, então, mais pessoas, né, disponíveis no mercado, maior oferta, né, de mão de obra, maior oferta de mão de obra, entende-se que eu posso pagar menos, né, aí tudo vai depender da situação, né, por exemplo, ah, se eu quero contratar um eletricista para minha casa, eu não encontro um eletricista, e aí, não está fácil, não está fácil encontrar um eletricista, aquele eletricista, que me cobra cem ou duzentos reais, se der, dependendo, ah, para trocar um fio, para fazer alguma coisa, eu pago, tá, aí vocês podem achar estranho, mas tem determinado país que, países que, com certeza, pagam e pagam muito bem para as pessoas que fazem esses tipos de serviços, tá, justamente porque não encontram muito essa mão de obra. Agora, uma mão de obra que está muito, né, mais, por exemplo, em determinado local, a gente tem muito, muitas pessoas com formação em enfermagem, a tendência do salário naquela região é ser menor, tá, se eu tenho menos pessoas formadas em enfermagem, eu preciso, a tendência dos salários ali é ser maior. Então, essa, essa que é a relação aqui da variável com o salário real, tá. Outros fatores, que a variável Z, que eu falei para vocês, que é essa variável aleatória, né, que aí, né, que a gente coloca ela como uma variável realmente da questão do seguro-desemprego, né, a renda extra que é dada pelo governo, tá, e a própria estabilidade do trabalhador, a questão dos sindicais que asseguram uma renda melhor, tá. Elas que vão alterar o salário lá. E aí, o que que vai determinar os preços, né, quando a gente vem para a determinação dos preços, a gente tem que enxergar muito a questão da função produção, né, quanto, eu tenho que pensar que eu tenho que, só contratar determinado nível de trabalhadores para ter aquela, aquele nível de produção e para eu dar a minha margem de preço e o meu lucro, tá, e para que eu não tenha excessos, né, porque não adianta dizer para a empresa, olha, você tem que contratar a política pública e você tem que contratar a empresa, vai dizer assim, opa, então, você me dá o que em troca? Você me reduz o que? Você me reduz impostos, você reduz alguma coisa? Porque se eu contratar mais trabalhadores do que eu preciso, o máximo que eu vou ter é prejuízo, tá, eu não vou ter aí um, né, eu não vou ter o meu lucro, não vou, não vale a pena eu ter a minha empresa, tá, então, isso, aí, isso não combina dentro do mercado, tá. Então, por isso que quando a gente vê agora, por exemplo, numa situação como essa, quando as empresas reduzem a sua produção, né, o que que elas vão fazer? Elas vão dispensar pessoas, então, vai ter um aumento do desemprego, tá, porque elas não vão ficar com pessoas ali, né, dentro da empresa se elas não têm. Outra coisa que a gente viu bastante recentemente foi os acordos, né, os acordos de aceite de redução do trabalho, os acordos de aceite de que a pessoa não seja desempregada, não, 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 não preciso mandar ela logo embora, eu simplesmente posso fazer um acordo dela ficar um mês em casa, né, mas eu não vou pagar o salário dela, mas ela também não é despedida, e assim que eu voltar nas minhas funções normais, que acabar a pandemia, que começar de novo a produzir, eu contrato novamente essa pessoa, né, mas essa pessoa, ela também pode ir solicitar a questão da renda extra, tá, que é isso, é essa aqui, tá, então, é, o meu, a minha produção, né, meu nível de produto vai depender da quantidade de empregos, né, que eu tenho, tá, e da produtividade do trabalho, eu só troquei o Azinho por um, né, então, quando a gente faz isso na matemática, geralmente, se vocês encontram isso ou nos livros mesmo, eles trocam, Y é igual a M, isso é igual, a produção, né, é igual ao nível de emprego, tá, a função produção é igual ao nível de empregos aqui, depois eu vou abrir essa equação em outra parte para vocês, eu vou explicar mais na próxima aula aqui, implica que o custo de produzir uma unidade adicional de produto seja o custo de entregar um trabalhador, tá, aquilo é aquela questão, quanto mais trabalhadores, maior o meu custo, aí eu tenho que corrigir isso no meu, na minha produção, na minha questão de produtividade, tenho que pensar no meu custo marginal, aquilo que vocês trabalham lá em micro, tá, as empresas cobram um preço maior do que o seu custo marginal, sim, elas vão cobrar ali, né, a sua, a sua margem de lucro, né, o seu marcap, vai ter ali o seu, né, além do seu custo, elas ainda colocam a sua margem, tá, que é isso daqui que a gente coloca, além de pagar salários, né, ela ainda coloca a sua margem aqui, tá, para fixar o seu preço, para que elas fixem o seu preço, né. Então, aqui, né, essa foi a explicação disso que eu coloquei para vocês, a fixação de salário, fixação de preço, determina a taxa de desemprego, de equilíbrio, tá, nós vamos só unir as equações aqui, então, anteriormente, estabelecendo a taxa de salário nominal determinada, então, aqui, era os salários, né, então, quando a gente tem a equação de salários, o que que a gente pegou? A gente, a gente considera que o nível de preços esperado é igual ao nível de preços, então, o salário vai ser igual, né, o nível de preço, que é em função, né, do desemprego e da variável aleatória Z. Então, a gente tira essa daqui, essa, né, o nível de preço e coloca sobre os salários, aqui, porque eu entendo o quê? Eu entendo que o que me interessa, né, é o meu salário, né, é o meu salário real, né, é o que eu posso comprar com aquele salário, então, por isso que está, assim, né, salário real sobre o nível, salário nominal sobre o nível de preços, isso aqui eu entendo que é o meu salário real, tá? Uma forma mais simples só de representar essa questão. Opa, esse negócio de escrever aqui não dá, faltou a letra. Real, tá? Então, a equação, ela vai ficar assim, tá? Então, o nosso salário real que é em função da variável aleatória, do desemprego da variável aleatória Z, tá? Não sei se era difícil explicar para vocês, assim, online, esse negócio, mas acho que dá certo aqui, né? Ó, então, quanto maior a taxa de desemprego, menor o salário real escolhido pelos custadores de salário. Aquela situação, né, se eu tenho mais oferta, eu posso pagar menos. A relação de fixação de salário seria essa, né, para a gente entender o salário real, que seria em função do desemprego e da variável aleatória Z. Quanto mais o governo cede aqui renda extra e tal, mais, não que a gente tenha mais pessoas, assim, desempregadas, a gente tem mais pessoas no mercado aguardando uma chance melhor para trabalhar, tá? Essa aqui é a questão. Aí os salários podem vir aumentar. ficar de forma positiva. E aqui negativo, porque quanto mais eu tenho pessoas desempregadas e sem, né, essa questão da variável aleatória Z, eu posso reduzir os salários ali. Tá? Então, essa aqui é a questão. Então, e a equação que vai determinar preço, né, que a gente colocou, né, que é o preço, ela tem a sua margem, o seu markup, e com relação ao salário e os pagos, tá? Então, quanto mais eu pago os salários aqui, quanto maior os meus salários, maior vai ser o meu nível de preço, tá? E quanto maior vai ser a minha margem, eu tenho que colocar. Então, muitas vezes, eu sei assim, gente, que a gente, vocês já falam, professora, mas tem outros fatores dentro da produção ali. A gente tem custos, tem insumos, tal, mas quando a gente está trabalhando a oferta agregada e nesse pensamento na questão keynesiana, nós vamos trabalhar pensando aqui no nível de renda, o reflexo do nível de renda, tá? Dentro da demanda agregada e da oferta agregada, tá bom? Então, é isso que nós temos que pensar aqui. Então, mais uma vez, eu vou dividir, né, ambos os lados. Eu vou jogar essa equação, né, o W pra cá, né, que seria o salário real e o nível de preços aqui. O que eu faço lá pra eu chegar numa equação parecida com a dos salários é simplesmente só, né, trocar aqui, né, e colocar um aqui em cima, né, e inverter essa posição aqui, tá? Então, essa é a minha relação de fixação de preços. Então, essa é a minha relação de fixação de salários, tá? E essa é a minha relação de fixação de preços. E que a gente depois, né, na próxima aula eu vou juntar tudo pra vocês e aí a gente vai dar uma explicação mais completa ali da oferta agregada e demanda agregada. As decisões de fixação de preço determinam o salário real pago pelas empresas, né, então, tudo isso aqui é aquilo que eu, né, expliquei pra vocês aqui, o aumento da margem leva as empresas a aumentarem seus preços, o aumento, né, dado o salário que tem que pagar de forma equivalente, o aumento da margem leva a diminuição do salário real, tá? Então, o que que acontece? Se o nível de preços aumenta, o salário, né, real diminui, tá? Você tem um salário nominal, mas o salário real diminui. Aqui, só um, né, um exemplo, suponho que a empresa aumente a sua margem, né, dessa forma aumenta o preço do produto, tá? Não altera o suficiente o salário real por sua, daí, né, por ser apenas uma parte da cesta de consumo. caso todas as empresas aumentem a sua margem, causa uma redução maior no salário real, tá? Então, quando a gente pensa de forma agregada, tá? Então, aqui, né, a gente une as funções. O que que é essa aqui, ó? Essa função aqui é a função do salário, ó, quer ver? É essa função aqui, tá? É essa fixação aqui do salário, tá? Essa aqui. E essa função aqui é a função do preço, tá? Que é o que a gente vai trabalhar depois na próxima, na oferta agregada e demanda agregada. Daí eu vou incluir as duas, eu vou reduzir. Na hora que a gente for na próxima aula, que é dia 18, que acaba ficando um pouco longe pra vocês ali, eu resumo de novo isso aqui que eu falei pra vocês, um nas equações pra vocês entenderem como é que se formou ela e como é que vai se formar a oferta agregada, tá? A taxa de desemprego é chamada de taxa, aquela questão que a gente coloca, né? A questão keynesiana, né? Há uma taxa natural de desemprego. O quê? As pessoas não querem trabalhar por aquele determinado salário, as pessoas têm uma renda, né? Que vem das políticas públicas, então a gente tem uma taxa natural de desemprego, sim, tá? Que é essa aqui, né? Que vai representar aqui essa taxa natural de desemprego. Outra coisa que vocês vão ouvir falar muito, que a gente vai discutir, falar muito dentro de oferta agregada e demanda agregada é o nível natural de produto. O que é o nível natural de produto? O nível natural de produto é aquele, por exemplo, assim, chega dois mil e... Vamos falar dois mil... É, dois mil e vinte e um. Chega dois mil... Chega quase perto de dois mil e vinte e um. Eles colocam assim, ah, o PIB vai ter um aumento de dois por cento. Esse é o nível natural. Entendendo o quê? Que todos os fatores de produção, que tudo sendo constante, né? A minha expectativa de produto é essa, tá? Então, toda vez que vocês escutarem o nível natural de produto, que a gente vai colocar dentro de oferta agregada e demanda agregada, é isso. A minha expectativa de produto, naturalmente, tudo ocorrendo na economia, como é que, quanto vai ser o meu PIB? Ele vai crescer em quanto? Ele vai reduzir em quanto? Tá? É lógico que é o tal do contudo mais constante, né? No meio da pandemia, o governo agindo rápido com as políticas monetárias e fiscais para corrigir, né? Pensando em questões de desenvolvimento, para corrigir questões de curto e médio prazo, então, a gente consegue chegar nesse nível natural de produto, tá? A mesma coisa é a taxa natural de desemprego, que a gente vai trabalhar bastante com ela, que existe uma taxa natural de desemprego e pronto, tá? que necessariamente todo mundo não tem que estar trabalhando, não. Esse aqui, então, esse aqui, gente, é só um resumo de tudo que eu coloquei para vocês, tá? As posições da curva de fixação de preço, de fixação de salário, portanto, a taxa de desemprego de equilíbrio depende tanto de Z, né? Então, a taxa, aquilo que eu coloquei, né? Dependendo das políticas públicas do que tiver, né? Que se chama, assim, essa variável aleatória Z aqui, né? A taxa de desemprego de equilíbrio, você vai ter mais ou menos ali e não vai afetar tanto na economia porque você vai ter uma renda do mesmo jeito, tá? Então, se você tem um governo que dá um seguro-desemprego muito maior, você vai ter um nível de desemprego, mas você não tem aquilo afetando tanto a economia, né? Eu falo em termos de demanda, em termos de consumo, tá? Você vai ter as empresas produzindo de forma mais natural mesmo e você vai ter pessoas com renda. Agora, eu só não digo para vocês, assim, como é que vai ficar o processo inflacionário, né? Dentro desse período. No curto prazo, o que vai acontecer com esse processo inflacionário? No médio prazo, o que vai acontecer com esse processo inflacionário? Aí, tem esses efeitos na economia, tá? Ao deixar que as empresas aumentem seus preços, dado o salário real, né? O cumprimento menos rigoroso da licitação, isso leva a uma diminuição do salário. Então, se o governo não tem um controle realmente real, o aumento de preços ali, você tem realmente uma diminuição do salário real. Isso a gente já sente no bolso todos os dias, tá? E aqui é só para representar a questão que eu falei para vocês do seguro-desemprego, né? Você pode ter um salário real aqui constante, né? Você tem um aumento de seguro-desemprego, você tem um aumento do desemprego aqui, mas você não reduz a renda, tá? Quando a gente utiliza aquela variável aleatória, quando a gente pensa em termos da variável aleatória Z. Então, a gente vai ter uma taxa natural de desemprego maior, mas a gente vai ter ali uma cesta de consumo as pessoas consumindo do mesmo jeito, tá? E aí, né, diferente se a empresa aumentar a sua margem, né, de custo, né? Ela vai diminuir o salário real, tá? Então, vai aumentar o desemprego, tá? Que eu já vou ter, né, um aumento para cá do desemprego, vou sair daqui para cá, né? E vou ter uma redução também aqui do salário real, tá? Se as empresas aumentarem ali a sua margem, aumentarem seus custos, tá? É isso que diz aqui essa equação, esse gráfico, tá bom? Na questão da taxa natural de desemprego, ela pode ser entendida também como taxa estrutural de desemprego, tá? Que é normal, é próprio da economia, por isso que a gente coloca que é próprio, que é estrutural. Então, às vezes, vocês não vão encontrar como taxa natural. vai encontrar bem como taxa estrutural de desemprego, tá? Que são, né, o material que a gente, vocês podem depois pegar, eu uso bastante esse daqui, esse aqui é um dos mais, acho que é mais resumidinho, mais fácil da gente entender a macroeconomia, e esse também. Tá? Então é isso, gente. Tchau, 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 tchau.